A Controladoria Geral da União está oferecendo 1.700 vagas para um curso sobre a lei de acesso à informação. Os candidatos precisam ter conhecimentos básicos de informática, como a navegação em sites e o acesso a e-mails. As aulas vão ser realizadas pela internet no período de 29 de outubro a 12 de novembro. A carga horária vai ser de 10 horas. No final do curso, aqueles que conseguirem um desempenho de pelo menos 60% vão receber um certificado. As inscrições vão até esta sexta-feira e as informações podem ser consultadas no endereço eletrônico da Controladoria Geral da União. De Brasília, Paulo La Sálvia.